Pessoal, quero esclarecer o que aconteceu no último fim de semana e que vem gerando polêmica em alguns blogs e meios de comunicação. Eu estou na zona rural de Santa Rita desde o dia 3 de maio, junto com a minha esposa, meus três filhos e minha mãe. Estamos cumprindo quarentena aqui em virtude de minha irmã ter testado positivo e ter ficado em casa em tratamento. Ela é médica da linha de frente. No sábado, tive de fazer compras na cidade. Na volta para casa, fui parado por um casal de amigos que estava em frente à casa deles, junto com uma moça, e pediram que eu descesse. Resolvi descer para saudá-los. Eles almoçavam na porta de casa, mas nem de longe havia aglomeração ou característica de festa. Minha presença durou menos de cinco minutos e nem cheguei a sentar. A moça que estava com eles pediu para fazer uma foto, e eu permiti. À noite, soube de um murmurinho que circulava uma foto minha participando de um churrasco. Eu apreciei-me em desmentir. Fiz isso quase instantaneamente, porque naquele momento achei que se tratava de uma fake news com uma foto minha antiga. Afinal de contas, já participei de vários churrascos na cidade de Santa Rita em outros tempos. Tenho vários amigos aqui. Reconheço que me precipitei em negar e fiz isso porque eu simplesmente não participei de nenhum churrasco. Tenho e sempre terei a humidade em reconhecer os meus erros. Me desculpo por ter me precipitado em gravar um vídeo negando a existência do fato, sem averiguar melhor o que estava acontecendo, e por ter descido do carro sem a proteção da máscara. Mas a verdade é que não participei de nenhum churrasco, muito menos de festividade. Lamento que este fato seja usado para antecipar o debate político das próximas eleições. O Maranhão vive um dos momentos mais difíceis da sua história. E num momento grave como esse, num momento de discutir assuntos realmente importantes, num momento que deveria ser de unir esforços no combate ao coronavírus, meus adversários resolvem me atacar de uma forma baixa, infantil e mesquinha. Aos que me cobram responsabilidade em tempos de pandemia, quero dizer que estou muito à vontade neste ponto, pois fui o primeiro político do Maranhão a organizar um movimento de solidariedade. O Tô em Casa, Mas Conte Comigo, assim que a pandemia começou em São Luís. E continuo o meu trabalho à frente de outro movimento, o Acolhendo Heróis, para acomodar em hotéis os profissionais de saúde que estão no combate ao coronavírus. Esta é a maior satisfação que devo aos meus amigos, aos bons profissionais de imprensa e ao Maranhão.